Vem aí a quinta edição do Porco no Tacho, será no dia 11 de junho aqui na sede do Rotary Club em Juína. E na manhã desta quarta-feira nós conversamos com Mercedes Oliveira, presidente do Rotary Club, informando como estará disponível os ingressos e como você pode participar e contribuir com as ações sociais que o Rotary Club desenvolve aqui no município. Nós estamos aí na expectativa, já organizando os companheiros rotarianos para que esse evento seja um sucesso. Nós sabemos que o Porco no Tacho é mais um evento de sucesso. Essa edição acontece quando e aonde? Esse evento vai acontecer dia 11 de junho, e aqui o local vai ser aqui no Rotary mesmo, no nosso espaço. É uma forma para todos estarem conhecendo onde é a nossa sede, então vai ser um prazer. Recebido a todos. O almoço vai ser servido a partir de 11 horas, e vai ficar a tarde toda para quem queira conversar com os amigos. Nós vamos ter aí um showzinho ao vivo, uns modão, nossos cantores aqui da região. Quais são os valores? Os valores são R$ 60,00 o ingresso. A criança até 12 anos não paga, e quem adquirir o ingresso vai retirar o prato aqui no local e trazer talheres. Mercedes, agora os lucros arrecadados com esse Porco no Tacho são sempre revertidos para a comunidade, né? Isso, vai ser nas nossas ações sociais, né? Para manter as nossas ações. Mercedes, e quem gostaria de adquirir o seu ingresso, quais são os pontos de venda? Os pontos de venda vão ser no Disque Festa, no Auto Esporte Veículos, Canário Supermercado e Imóveis Gazin, procurar o Marcos, no telefone 9658 3020, e quem conhecer alguns rotarianos, todos vão estar com o ingresso disponível. Mercedes, ingressos limitados? Isso, é limitado. Obrigado. Obrigado.